Olá, economia, educação, política, aspectos essenciais para o desenvolvimento e que interferem no cotidiano das famílias. A Comissão de Seguridade Social da Câmara vai debater com especialistas o papel das famílias e seu desenvolvimento social. O deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, é vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e explica como vai ser o seminário. Deputado Diego Garcia, bem-vindo à palavra aberta. Deputado, como vai ser esse seminário sobre a família e o desenvolvimento? Olha, esse seminário tem o objetivo central, que é colocar a família como a protagonista de novas políticas públicas dentro do Estado, dentro da nossa federação. Então, muitas vezes a família, nós estamos vendo que, por muitas vezes, ela é deixada de lado, ela não está no centro das políticas públicas. E nós queremos, com esse seminário e com os especialistas que estão vindo para poder debater o tema, inclusive alguns deles foram pais de várias políticas públicas fora até em outros países, para que assim, através do seminário, novas ideias e talvez até novas propostas de lei possam surgir e ser apresentadas aqui na casa. Deputado, quem são esses convidados que participam do seminário? Olha, são vários especialistas, professores, doutores, juristas, ex-ministros que estarão aqui participando. Eu cito alguns deles, como, por exemplo, o senhor Bruno Baranda, ele que é ex-ministro de desenvolvimento social do Chile. Foi, durante esse período que esteve como ministro no Chile, foi o pai aí de várias políticas públicas voltadas para a família, colocando a família como centro da atenção e o centro de novas políticas públicas que se tornaram referência não só no Chile, mas para o mundo. Também estarão conosco o doutor Ives Gandra, que é um advogado tributarista, muito conhecido, famosíssimo, com já mais de 100 livros publicados e que, no meio acadêmico, é alguém muito respeitado. Nós teremos junto conosco também nesse seminário o senhor Inácio Socias, ele que é diretor de Relações Institucionais do Instituto The Family Watch, que é um órgão dentro da ONU, ou seja, teremos um consultor da ONU aqui, debatendo políticas públicas para a família. Então, nós queremos colocar a família como protagonista de novas políticas públicas e do nosso desenvolvimento social. Deputado, que políticas públicas seriam essa? Proteção à família? Que tipo de política o senhor tem em mente? Olha, hoje nós vemos que a família, ela sofre ataques de diversas formas. Recentemente, nós discutimos muito isso aqui na Câmara, através da Comissão Especial do Estatuto da Família. E podemos visualizar, dentro do nosso país, um continente enorme, gigante, que a família, ela vem sendo duramente atacada. Como, por exemplo, a questão da dependência química. É algo que tem assolado as famílias e tem, em muitas ocasiões, deixado a família completamente desestruturada. Hoje, apesar de já existirem algumas políticas públicas, tanto da prevenção das drogas, do álcool, como também de atenção a esses usuários, mas são muito poucas. O que é investido hoje em políticas públicas nessa área é muito pouco. E também políticas públicas a nível municipal, estadual, são poucas que existem e que realmente estão atendendo as necessidades dessa família. Porque quando a família se depara com um dependente dentro da sua casa, não é só o dependente que sofre, é a família toda que sofre como um todo. Nós vivemos uma realidade no nosso país também da questão das desigualdades sociais, que atinge, de certa forma, muito as famílias, que acabam não tendo acesso a políticas públicas, não tendo essa ação do Estado de proteção à família, e as famílias acabam ficando desestruturadas. Em alguns casos, nós temos no nosso país números, dados, até matérias relacionadas à questão da prostituição infantil e que parte de realidades onde famílias estão passando fome. Essas crianças, muitas vezes, acabam até se prostituindo por um prato de comida. E tudo isso acontece em torno do seio da família. A família vem sofrendo diversos ataques. Sofre ataques também pelos próprios meios de comunicação, pela internet. Então, nós queremos debater a família como um todo e colocar ela como o centro, como um protagonista também de políticas públicas. Não que outras questões não tenham importância e relevância também, mas nós queremos dar essa importância através do seminário, dessa discussão aqui dentro da casa. Esse que é o primeiro seminário de valorização da família, promovido pela Comissão de Seguridade Social e Família. Deputado, e como equacionar essa proteção à família sem excluir grupos como idosos que estão em casas de abrigo, situações especiais como dependentes químicos? Como trabalhar isso? Olha, na verdade, de certa forma, esses grupos, eles acabam sendo contemplados também. Porque também são família. Esses grupos, de uma forma ou de outra, acabarão sendo atingidos e atendidos também dentro dessas possíveis propostas que possam surgir de políticas públicas. E que poderão, a partir do seminário, se tornar até alguma indicação por parte minha ou dos demais parlamentares que estarão presentes e participando dessa discussão também, aos nossos ministérios, ao governo federal, para que novas iniciativas sejam tomadas. Então, eu acredito que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, todos os cidadãos brasileiros são contemplados. Eu não gosto muito de, quando a gente fala de família, de a gente pensar apenas em algum grupo específico e de acreditar que outros grupos estão ficando de fora. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, quando a gente fala de família, a gente fala de toda a sociedade brasileira e que, de forma direta ou indireta, acabará sendo atingida e acabará sendo beneficiada também. Deputado, um dos temas do seminário é empoderamento da família. O que é esse conceito? Olha, hoje, a família, ela precisa, a ela precisa ser dada esse empoderamento. Nós vemos que, em muitos casos, esse espaço, ele está sendo ocupado por outras coisas. Nós acreditamos, por exemplo, que a escola, um ambiente de fundamental importância para todos os cidadãos brasileiros, mas que ela precisa ser um apoio para a família daquele aluno, para a família do estudante, e não ocupar o espaço da família. E não que os nossos professores tenham que fazer, muitas vezes, como já fazem. E eu vejo até como muito louvável. Muitos professores, às vezes, acabam ocupando o espaço do pai e da mãe. Acabam sendo o pai, em muitos casos, e a mãe de muitas das crianças, de muitos dos nossos jovens e dos nossos adolescentes que estão dentro da sala de aula. Mas eu vejo que não é esse o papel principal da educação. O papel principal da educação é dar à família esse suporte, para que a família daquele aluno, ela possa ser a protagonista e possa ajudar no desenvolvimento e no crescimento dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Assim como o próprio Estado. Eu penso que o Estado não pode ocupar o papel da família. Ele não pode ocupar o papel do pai, da mãe, do tio, do avô. O Estado precisa dar o suporte, ele precisa dar os meios, ele precisa dar as condições para que essa família possa se desenvolver e para que possa se tornar uma família feliz, uma família onde ela consegue, pelos próprios meios, pelos próprios mecanismos criados através do Estado, alcançar a dignidade. Quando a gente fala de família, a gente lembra dos princípios, dos valores da dignidade humana, do ser humano. Então é isso que nós queremos que, através desse seminário, eu acredito que vai gerar essa proteção à família e dar a ela essa visibilidade tão importante que ela necessita e precisa. O senhor acredita que existe como o Estado dar ferramentas para o dia a dia mesmo das famílias? Hoje a maioria dos pais e mães trabalham e, como o senhor falou, as escolas acabam assumindo mais do que deveriam na educação das crianças. O senhor acha que o Estado tem como dar ferramentas para diminuir esse problema? Olha, eu acredito que sim. E através, às vezes, de pequenas iniciativas. Nós vivemos agora recentemente o dia dos professores e eu tive a oportunidade de visitar uma escola e de ver ali a homenagem que os alunos estavam fazendo aos seus professores. E pude presenciar a fala sincera de alguns alunos aos professores fazendo ali naquele momento de homenagem. Então eu percebi o quê? Que num gesto simples, pequeno, aqueles professores foram valorizados. Então eu acredito sim que o Estado, através de pequenas iniciativas, ele pode proporcionar àquela família oportunidades. Recentemente eu fiz uma indicação ao Ministério de Planejamento, aqui do governo federal, para a realidade, para criar uma opção de que a mulher, mãe de um filho de zero a quatro anos, ela possa abrir mão, uma servidora pública, ela possa abrir mão e aceitar uma redução do seu salário para poder passar mais tempo dentro de casa, junto da sua família. Isso não atrapalharia, ela diminuiria a carga horária de trabalho dentro do seu serviço, mas, ao mesmo tempo, ela aumentaria o tempo junto do seu filho, da filha, junto da sua família, dando esse suporte. O que não prejudicaria, de certa forma, é aquele órgão público da qual a servidora trabalha e da qual ela exerce seu trabalho, mas, muito pelo contrário, ela, com certeza, produziria muito mais, alcançaria muito mais as metas ali que são propostas dentro do seu serviço e também trabalharia, estaria dentro da sua casa, num ambiente muito mais feliz, muito mais agradável e podendo dar um suporte para a sua família. Então, são ações, assim, que eu acredito, são ações pequenas que dão um resultado muito positivo e que pode ajudar aí no desenvolvimento das famílias de todo o nosso país. Vamos aguardar. Deputado, para encerrarmos, quem quiser participar do seminário, assistir, como deve fazer? Olha, o seminário, ele terá inserções durante a programação, agora do dia 21 de outubro, da TV Câmara e terá também a transmissão pelo portal da Câmara dos Deputados, pelo portal E-Democracia. Então, acessando aí o portal E-Democracia, que é uma ferramenta que foi criada pela Câmara dos Deputados para proporcionar ao cidadão a oportunidade de ele poder participar dessas discussões, desses debates, de fazer perguntas aos parlamentares, aos expositores, seja nas audiências públicas ou seja, num evento como esse, que é o Seminário de Valorização da Família. Então, as pessoas acompanhando a programação, tanto da TV Câmara, quanto através do nosso portal da Câmara dos Deputados, poderão participar dessa discussão, desse debate, e que vai ser riquíssimo, é um dia todo de discussão de valorização da família. Obrigada, deputado. Vamos aguardar como vai ser o seminário. O Palavra Aberta termina aqui. Agradeço a presença do deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, e a você que acompanha o programa pela rádio e pela TV Câmara. Para assistir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar nosso site, camara.leg.br barra palavra aberta. Até mais. Legenda Adriana Zanotto